A gente tá aqui via gameplays do Android Radioativo Vou matar todos os nichos aqui, ó Matar os noob poser Mata, mata, mata Matei Matamos, viu? Aqui, ó 65,50 Olha lá, olha lá Matamos, matei, matei Sou muito bom Aqui, ó Quem quiser adicionar aí, ó Dois bar mitzvah Não sei se dá pra enxergar Nós somos foda Aqui, ó Essa arma aqui é muito boa Essa que eu escolhi pro meu... Pro meu bar mitzvah Vai, começa